Mensagem pelo Pix Companheiro japonês, tô aqui com o Janja Doidões de 51 E ouvindo um modão, canta com o nós Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser Que garagem apertadinha, que doçura de mulher ou potenciar Que isso? Tá foda xingar muito o jogador de Valorante, né mano? Porque eu tenho um amigo meu que tá lá, velho Mas eu acho que assim, eu vou ter que levar ele no... 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 No VA, né? Não é no veado, não, é no Valorantes Anônimos O cara tá viciado em Valorante, velho É brincadeira, velho Pior que o próximo passo é, mano, não tem outro, né? O próximo passo é dar o cozinho com força, né? Dar o cozinho com força Mas nada contra também não, pô Às vezes o cara só, mano Às vezes o cara só cansou de empurrar nos outros, né? Agora ele quer ser empurrado, né, mano? É, o nosso presidente sabe vender as paradas também, né? O nosso presidente causou, essa que é a verdade O nosso presidente foi muito bem Fez gol de pênalti, causou Levou o time pra final Deu bicho, reclamou Gritou Saiu da live Chorou Deu um discurso motivacional Nosso presidente é foda Tá ligado? E ele causou um puta do marketing, velho Saca? Ele causou o que a Kings League mais quer Cê acha que o Piquet tá chateado com o Gaulens, meu amigo? Chances E, uh, the occasional giant toad Is amazing But it's more than that It's about the choices you make I'm a hero I should do what I want You thought you could save her You know, it's your life and death stuff E o purezinho Combina super, ele tá bem leve Agora já pode vir com um docinho pra você Vem Aqui a gente tem uma tortinha, né, a base dela É um bolo de banana Um creme de queijo cabacinha Que é um queijo muito... Sabia que o Liminha tava fazendo queijo, não? Vem A calçada cedeu com o peso do caminhão que estava Caraca, tem essa então? Tipo, se o BT andar pela rua assim Ele pode pisar em algum lugar e... Caralho Sabe quem era o próximo Coldzera? Horv O Dead virou e falou assim Mano, o Horv é o próximo Coldzera Eu falei, cara, que isso, cara Falei, que isso, porra Que que tá acontecendo, cara Com o Counter Strike Com a cabeça de pessoas, o Counter Strike Eu juro por Deus Eu não tô zoando, não Não tô zoando, não O cara falou que o Horv era o próximo Coldzera Eu falava, mano Que isso, cara Que loucura é essa, porra Oi Obrigada Ô Nissan Vou Vou Você perdeu os pênaltis Só pra eu ficar felizinha, né? Ovo fofo da sua parte Ikawha e Dessu Depois do chupacu de Kiev Vem aí El Cossaculo de Monterrey Semedor Loira Desde o Mário Mandou 5 reais Nossa, cu de monte Força Ué Off, off Nossa, off Nossa, essa movimentação aí Eu já tô off Eu tava começando a gostar DJ Mario Mamador Mandou 5 reais DJ Mario Está com um sério problema de vermes O cara coça o Cusito Antes de bater o pênalti Diante de um estádio lotado Em frente As câmeras Fedorentos Mandou 5 reais Salve Pô, vai aí também Não Aí não dá Pô, os caras badaras do meu time aqui Nada a ver Nem fala assim, pô Nada a ver, cara Nada a ver Essa vai ser a minha maior veganice É uma, velho É uma Que porra é que tá acontecendo, mano? Tá rolando, mano Que porra é essa, mano? Olha lá, olha lá camisetas, eu compro uma dela de você, tá? Tem como você me arrumar qualquer uma das duas? Eu te dou uma grana, queria enquadrar pra minha live. Aí o Pepinho me respondeu Tá maluco, Apocão. Eu te dou as minhas camisetas. Cê tá louco? Obrigado por tudo que você fez. E aí, o Luizão respondeu. E aí eu fui e falei, pô, já que o Luizão não gosta, eu vou pegar pro Luizão. Tá ligado? E aí eu cheguei, o Luizão e o Pepinho tão no mesmo quarto. Eu cheguei o Luizão, pô, obrigado por você ter me dado a sua camisa, vai ser mó legal, quero fazer um quadro e tal. E aí o Luizão falou, pô, o Pepinho tá aqui no quarto ele tava meio em choque, porque ele já prometeu as duas camisas dele pra familiares e ele ia ter que dar uma pra você. Aí eu falei, ô Pepinho, vai se ferrar, cara. Cê poderia ter me falado, né, porra? Ele, não, ô, Apocão, não. Pepinho é doideira, cara. Aí. Ouvi falar que na próxima Kings League você vai bater o pênalti e fazer a comemoração saltitando pelo campo igual um sapo. É verdade? Frojito, frojito. Sério mesmo. A olho aqui, cê se imagina entrando numa casa nesse momento, uma casa mal-assombrada. Aí tu olha pra um lado, mano, tem uma pessoa morta, pendurada, assim, mano, um gancho, sangrando. Aí tu olha pro outro, tem dois, duas, sei lá, duas pessoas, parece um sexo masculino, uma tentando comer o outro. Quando você vê, na real, são dois jogadores valorantes. E aí você começa a se assustar, começa a andar pela casa. Tem um gato preto passando, correndo. Quando você percebe, o gato preto nada mais é do que alguma magia de algum herói de Valorante. Aí você percebe que você tá no meio do mapa de Valorante. E aí você se assusta quando você tenta correr do mapa de Valorante. Do nada vem o pênis, voazou, e introduz o seu ânus. Fala, xisteira! Olha isso! Olha isso! A gente tá na Goodmaster! Que vai entrar na... Ah, e por isso que eu achei que a luz tava uma bosta hoje, velho. Pô, tava com a lâmpada... Cês não avisam, olha a diferença agora. Olha a diferença! Pensa! Pensa!